Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com o BloomsTD6 novamente E como vocês podem ver, eu tô nessa parte aqui do Reddit Porque eu estou aqui pra falar, se você ainda não tem o Geraldo, libera o Geraldo Porque tá chegando a atualização 41 e por quê? Porque olha aqui, ele comenta nessa parte aqui da atualização 40, que foi a última atualização Que eles acharam que eles tiveram muito trabalho de criar o Corvus E por isso que eles deixaram o Corvus pra liberar por 7 mil dinheiros de macaco E do mesmo modo, eles acham que isso aplica ao Geraldo Então eles vão aumentar o Geraldo, a gente está planejando aumentar o preço do Geraldo para 7 mil dinheiros de macaco A gente só não vai fazer isso porque senão a gente é a secuzão Resumidamente eles falaram isso daqui E aí eles decidiram fazer isso aí até esperar pelo menos a atualização 41 Que é essa atualização que tá pra chegar Tá? E aí eles falaram assim Qualquer um que ainda não tiver o Geraldo vai ter aí esse feriado Esses meses aí de feriado, né? Holiday Season Pra liberar o queridíssimo Que basicamente foi aí dezembro e janeiro Então se você ainda não tem, tem chance da atualização ser essa quarta Mas eu acho que é mais provável ser semana que vem Então se você ainda não liberou o Geraldo, dá um jeito de liberar aí Porque aí por enquanto ele é 5 mil dinheiros de macaco Depois ele vai ser 7 mil Se você não se importar muito em ter gastado 2 mil dinheiros de macaco a mais depois Não tem problema, beleza? Então ó, tô no Chimps aqui do Troncos Já vou começando aqui, guys Eu vou fazer um 2TC, que é usar duas torres daquela conquista secreta De usar só duas torres num Chimps E eu vou fazer assim, ó Não é... não vai ser bem um guia Mas acho que talvez vocês consigam copiar Vendo mais ou menos por cima como eu vou fazer E eu até mesmo tenho uma base De uma estratégia futura Tá? Por quê? Porque eu tô aqui mais pra explicar As coisinhas que o Geraldo tem Tá? E eu acho que dessa maneira é uma maneira boa Certo? De eu passar item por item Eu não vou comentar NFT, tá? O bonequinho raro do Quincy Esse daí eu tenho um vídeo Se eu não esquecer eu vou deixar na descrição Caso você queira ver Que eu comento, por exemplo, que ele cresce Até a rodada 30, 10% Depois cai pra 5%, depois pra 2% Coisas assim Vai ter um outro videozinho Eu vou comentar mais os outros itens Pra vocês decidirem Ah, pô, acho que eu vou realmente tentar comprar o Geraldo agora Que ele tá 5 mil Ou vou deixar pra quando ele tiver ali 7 mil O ponto importante É que já vai dar o dinheiro, né? Deixa eu colocar aí primeiro Um ponto importante é O Geraldo Na minha opinião Ele é o melhor herói de Chips Ah, bixiga, mas com Corvus aí Você ainda acha isso? Cara, eu não gostei muito de usar o Corvus não Você usa O Corvus, o certo é de usar de maneira parecida Tá? Mas eu ainda prefiro nos dias atuais Ainda usar o Geraldo Então Mas é um gosto pessoal Tá? É um gosto pessoal Então vai muito de pessoa pra pessoa Tá? Vamos lá Deixa eu melhorar só esse carinha aqui Enquanto isso Mas vamos lá Vamos abrir aqui a loja do Geraldo Uma coisa importante Antes de vocês saberem É O Geraldo ele tem a experiência de 1x É igual o Prince O Robin, por exemplo Que eles vão pegar level 20 de qualquer mapa Até a rodada sim Tá? Desde que você não demore tanto pra colocar em jogo Obviamente Né? Então Há outros heróis que você não conseguiria pegar esse level 20 Sem gastar dinheiro neles Como por exemplo a Exile Tá? Que a Exile eu acho que é 1.45 O Churchill eu acho que é 1.7 Né? Vezes Que basicamente Se um herói precisa de 1x Né? Tipo o Geraldo Prince Precisa de 1.000 de experiência pra upar O Churchill precisa de por exemplo 1.700 Se eu não me engano É um negócio assim Então esses heróis Tipo o Geraldo É mais fácil de pegar level 20 Porque é muito bom pra gente Tá? Mas vamos lá Primeiro itemzinho dele É essa besta Tá vendo essa besta aqui? Olha isso aqui Tá vendo o alcance dela? Ela custa 270 Vamos pegar uma torre que tá perto 215 Que tenha basicamente a mesma função Ou seja Menos alcance Uma coisa que eu não sei que tem Da relação dos dois É a perfuração Não lembro da perfuração Da besta Mas eu sei que é uma perfuração boa Tá? Eu sei que é melhor que a do Dardo A do Dardo é 2 Sem conhecimento sim Ou seja, acerta até 2 balões O Dardo Dá 1 de dano Ou seja O balão vermelho estoura O balão azul vira balão vermelho E por aí vai Ou seja Ele estoura uma camada A bestinha aqui Deixa eu pegar isso aqui Pra facilitar essa rodada Mas a bestinha do Geraldo A torretinha do Geraldo Ela estoura 2 camadas Ou seja O balão azul Já estoura complementamente O verde Vira Vermelho Então Uma coisa que você pode fazer Com as torretas Em alguns mapas É aproveitar Do jeito que a pista anda Então por exemplo Você coloca uma aqui E deixa ali Quando o balão descer Ele fica retão E ele aproveita mais A perfuração dele E os estouros Isso em alguns mapas Expert É bem importante Por exemplo Na ravina No caminho do meio Quando você está usando o Geraldo Você coloca uma besta ali no meio Justamente porque ele acerta Da mesma maneira Que está aqui Dessa mesma maneira Consegue aproveitar Bastante a perfuração Ah mas O meu caminho Não é exatamente esse É o outro Então o outro Você vai colocar Outra torreta aqui Assim por exemplo Deixar essa aqui no último Aí ele vai bater Na que está No último No alcance dele E perfura em um monte É basicamente isso O resumo aí De um bom uso da torreta No meu caso aqui Guys Eu estou fazendo dois TC Ou seja Eu vou usar só o Geraldo E o Boomerang Então eu posso ficar usando Essas torretas Bem tranquilo Por quê? Porque vai sobrar grana Aliás ó Rodado 24 Camuflado Essa é uma rodada Que eu gosto de usar Os pregos Eu uso prego Normalmente em duas situações Rodado 24 Porque eu não acho Que compensa usar a poção Porque a poção de camuflado Só vai servir pra 24 Pra 33 Eu prefiro usar a poção de camuflado Na 33 Porque ela serve 33 Até 42 Depois eu explico isso Então Esse é o momento Que eu gosto de usar esse prego Outro momento que eu gosto de usar esse prego Segurança Como assim bicho? Eu por exemplo Acabei de citar a ravina Depois que a gente faz o Geraldo E estabiliza um pouquinho mais É interessante você colocar pelo menos um Desse prego em cada saída Por exemplo Da ravina Por segurança Vai que você tem um azar E passa um balão azul Isso daí tanca pra gente Tá? Outro momento de segurança Que você pode fazer Late game Depois da rodada 90 Você já tem ideia Que vai sobrar uma grana Você começa a usar Essa Esses pregos A versão Forte deles Que eles viram Os pregos de prata Com os negocinhos verdes Vocês vão ver Ele vira Um de ferro E depois ele vira Esses de prata Você começa a usar Esse monte de prata No final da pista Também é interessante Tá? Aliás Eu vou gastar Vou sair gastando As turretas Porque sobra dinheiro Pra gente Isso aqui vai sobrar Com certeza Muita grana Pra gente Então vou Facilitando com as turretinhas Aliás Rodada 33 Visão de camuflado Por que que eu gosto De usar na 33 E não na 24 Que os próximos camuflados É agora na 33 36 37 42 Então Você tem Quatro rodadas Aproveitando a poção De camuflado Naquele outro caso Você só ia ter duas Depois disso Eu espero Aparecer outros camuflados Pra usar a poção De camuflado de novo Que aí eu vou Economizando dessa maneira Mas a partir da 33 Eu começo a usar Outra coisa que você pode fazer Se você não estiver fazendo Igual isso daqui Que é usar só duas torres Mas você pode fazer a vila Né? O problema é aqui De fazer a vila Que eu já tô com as duas torres Aí perderia a da conquista Mas fazer a vila do meio Depois ali da 40 Já começa a ser viável Tá? Vamos lá Vamos voltar pros nossos itens O totem assustador Guys O totem assustador É... Tem um probleminha Eu não sou tão bom De usar ele Não sei usar ele bem Então Eu só vou explicar Como que funciona Mas Recomendar usos Assim Não sei Eu... Eu uso ele Por uma forma de segurança Mas eu não tenho Outros itens do Geraldo É... É desse jeito que eu uso ele Mas ó Olha o que que ele faz Aqui ó Deixa eu... Colocar ele aqui ó Olha a cerâmica Ele empurra Sabe quem tem esse efeito? Esse helicóptero Que é muito bom O ninjinha Que tem a distração Que é mais ou menos Eu acho que ele lembra mais A distração Que o do helicóptero O helicóptero parece O efeito ser melhor Mas ele ainda tem esse efeito De empurrar os balões Tá? Que é interessante Que é bem interessante Compensa muito? Não sei cara Eu não sei Os momentos... Realmente momentos assim Que é fantástico usar ele O que eu normalmente uso Deixa eu usar essa habilidade aqui O que eu normalmente gosto de usar O Geraldo é a colinha Que eu já já vou explicar também Piclis Esse aqui é importante O Piclis já foi um dos itens Mais quebrados do Geraldo Se eu não me engano Quando lançou o Geraldo Ele dava 1 de dano E reduzia a velocidade de ataque Em 20% Hoje em dia Se eu não me engano Continua esse 1 de dano extra Mas reduz em 33% A velocidade de ataque Tá? Ou seja Quase dobrou a redução De velocidade de ataque Ainda continua o item bom? Cara Bom sim Quebrado não Por quê? Porque ele tem Ele tem ocasiões Muito fortes Tá? De você usar Por exemplo Taxinha ainda É muito bom Porque a taxinha Tem vários disparos ali De 1 de dano Você tá convertendo em 2 de dano Abrindo mão de menos 50% da redução De velocidade de ataque Então o dano por segundo No total vai aumentar Resumidamente É isso Opa Mais camuflado Sem visão de camuflado Mas taca a visão de camuflado aqui Eu vou até usar a habilidade dele Pra garantir que não vai ter problema E é isso Então o Piclis é isso Se você tem uma torre Que esse 1 de dano Vai fazer muita diferença Compensa usar Um exemplo que eu gosto muito É com esse cara aqui Porque as raízes dele Recebem esse dano extra Também Então aqui Em vez de causar 1 de dano Por impacto Por contato ali Por vez Começa a causar 2 de dano Aqui em vez de causar 2 de dano Começa a causar 3 Então acaba sendo Muito bom Pra você usar ali No começo do jogo Eu tô aqui Quem já viu guias Que eu uso aí Pro Geraldo Por exemplo Um que eu sempre gosto De citar Pra galera ver Como que usa Mais ou menos o Geraldo É o do Erosão Se você olhar lá Do Erosão Ah não Tá certo Eu esqueci Que ele tava com visão de camuflado Mas se você olhar O guia lá Do Erosão Eu na rodada 35 Eu uso no Druidinha Esse Piclis Justamente Pro Açaíces dele Segurar com mais facilidade Aquelas rodadas Até ali Antes do primeiro Mab Que é muito bom Tá Então já falamos De todos esses primeiros É o que eu não ia falar Poção de Vé Invisível Quando ela tá assim Verdinha Ela só dá a visão De camuflado padrão Quando ela tá branca Ela passa a durar Mais tempo Tá E aí lá no final do jogo No level 19 Do Geraldo Ela já vai tá branca Ela começa a dar 1 de dano extra Quanto camuflado também Tá Então é Importante Ai meu Deus Usabilidade aqui Isso aqui ó Porque eu fiz ele 042 Guys É que não tinha como Eu precisava de alguém Lidar com chumbo Na 28 Porque se fosse caminho de cima Essa perfuração Nesses balões extra Não tinha sido problema não Na rodada 50 Eu já posso começar A usar a pimentinha né Que já já eu expliquei também Mas vamos voltar lá Então isso Quando Depois do level 19 Do Geraldo É bem importante saber disso Que vai dar dano Extra camuflado Por quê Que as vezes você tem Uma torre específica Pra matar os DDTs Então você coloca isso Na sua torre específica De matar DDT Por mais que ela já veja Camuflado Você vai colocar Justamente pelo dano extra A camuflado Nossa me deu um medo Isso aqui hein Vida aí com eles cara Pelo amor de Deus Não vai eu passar vergonha Aqui no vídeo não Vou até colocar um espinhozinho A mais ali Caso eu não preste atenção Então é isso Tá Eu comentei Desse cara aqui Que eu queria fazer Ele com a mids em cima Mas uma das fraquezas Do Geraldo É rodada 28 e 30 Ele não conseguiu Estar lidando Com os chumbos ainda Esse cara aqui Lida com os chumbos Mas você não vai ter o level Pausar a pimentinha Na 28 e na 30 Nem em mapa expert Esse que é o problema Tá guys Mas vamos voltar aqui Colinha Colinha Isso daqui Eu acho que eu posso Deixar Pra rodadas Acho que a 55 A próxima rodada Já dá pra explicar Pra vocês Ela é pra facilitar Rodadas Em que você Provavelmente teria Que gastar mais dinheiro Pra definir Ó Vamos ver Essas cerâmicas Até onde Que eles vão andar As três primeiras ondas Cerâmicas aqui São iguais Então elas pararam De ser estouradas Ali próximo do Geraldo A terceira onda Vai ter colinha Aqui ó Desde o começo Vamos ver onde Que elas vai parar Justamente por estarem Mais lerdos Estarem tomando Mais dano O nosso boomerang Essa quarta onda De cerâmica Aqui é maior Tá Elas pararam aqui Elas nem chegaram A tomar um hit Do Geraldo Se quer Por causa da colinha Por que que eu tô Comentando isso Porque rodada 63 É uma rodada Fantástica Pra usar Essas colinhas Tá Por exemplo Você Às vezes Precisaria gastar Uns 4 mil 5 mil Dinheiro de macaca Tem um pouco mais Do que isso Pra Deixar possível Aliás Quando eles voltarem Aqui eu vou usar A habilidade do boomerang Deixa eu deixar Eles chegarem Mais pra cá Aqui ó Porque é muito balão Porque na 63 Por exemplo Você ia gastar lá 6 mil dinheiro de macaco Pra defender Show Você ia defender Você ia ter uma tropa Pra continuar defendendo depois Também ia Mas você talvez Não ia conseguir Ou ia atrasar muito Uma tropa de share 5 Muito boa pra você No late game Então Você gastar ali 300 com coalinha A mais na 63 Em vez de gastar Os 6 mil Fazendo uma outra torre É fantástico Porque aí você vai poder Fazer uma torre Que é muito boa Pro late game Tá Então Por isso que eu gosto Bastante da coalinha Do geral Também Tá Esse é um belo uso Dela Inclusive Eu acho que A 63 E a 76 Eu acho que são rodadas Que eu amo usar A coalinha do geral Late game Você começa a usar Porque ela pode dar Lentidão em uma Ab também Tá Eu por exemplo Acho que Depois da 90 Talvez eu use em rodadas Tipo a 95 98 Talvez eu acabe usando Essa coalinha aqui Fechou? Inclusive Não posso parar de usar Essa pimentinha agora não Dinheiro vai sobrar mesmo? A pimentinha Nada mais é Do que esse Espírito de fogo Aqui ó Que fica usando A habilidade no meio Sopo de dragão Do maguinho Ela tem uma coisa Bem interessante Tá Ela se usufrui De buffs Da torre Então por exemplo Se você colocar aqui ó Um piclesinho no geral E no geral Você colocar Você colocar o A pimenta E depois o picles Ela vai aparecer O efeito Do picles Tá Ah bixinha Mas as torretinhas Apareceu também É porque as torretinhas Elas recebem todos os buffs Que você colocar no geral Então por exemplo Se você colocar A visão de camuflado Vai aplicar nelas também ó Todas as torretas Já existentes Na hora que você usou O buff no geral Se você colocar Uma torreta depois ó Colocar aqui perto do geral Essa torreta nova Ih eles mudaram isso? Quando que eles mudaram isso? Isso aqui era algo Que eu não sabia Aí ó Vendo e aprendendo hein Fazendo vídeo com vocês hein Caraca Eu não sabia disso não Antes isso aqui Não funcionava Não funcionava velho Pô teve isso mano Ou isso foi correção de bug Nossa eu não lembro Desse buff Mas no começo Eu não pegava tá As torretinhas novas Ou será que é quando Troca de torretinha Vem a outra torretinha Eu vou fazer esse teste Depois Eu acho que é no level 13 dele Aqui a garrafa de gênero É no level 13 É no level 13 Nossa você tá sem visão De camuflada amigão Toma visão de camuflada Você não pode ficar sem não Que isso Que isso Deixa eu confirmar Se é no level 13 ó Torreta atiradora É no level 13 Ela vai ficar com o efeito Eu tinha o dourado E o laranja ali no final Tá eu expliquei o coalinha Pedra de amolar Pedra de amolar Quando ela tá assim O dano Das suas torres Tem que ser o dano perfurante Ou seja Ele não estoura chumbo Estoura todos os outros tipos De balão Mas não estoura chumbo Sendo um dano perfurante A sua torre Você pode usar Essa pedra de amolar O que essa pedra de amolar faz Quando ela tá assim ó Cinzinha Ela aumenta em 1 de perfuração Ou seja Consegue acertar um balão a mais Quando ela já tá Meio prateada Ela dá 1 de dano a mais E 1 de perfuração a mais Ou seja 1 de perfuração Ela ganha um dano a mais Em relação a essa cinzentada Tá E por que isso é importante Sigas Porque carinhas Igual esse daqui ó Se usufruem muito bem disso Quando você faz esse carinha Com o caminho de baixo Continua sendo dano perfurante Então esse cara Ele vai ter 1 ricochete a mais Por causa dessa perfuração extra Além disso O tiro dele Vai causar 1 de dano a mais Fora isso Vale pro tiro estilhaçante também Tá bom? Então é muito forte Pro atirador no meio Outra torre que é muito forte E que a gente Eu comecei a usar recentemente Com o Geraldo É o macaco robô Com o caminho de baixo Por que o caminho de baixo? Porque o caminho de cima Vira dano de plasma Ou dano de laser Se for só o primeiro O que deixa de ser perfurante Tá Lembrando Existe o dano normal Que esse cara aqui Por exemplo Ele tá com dano normal Porque a gente pegou O Lumerangardente Que é o que ele pode destruir Qualquer tipo de boom Certo Ele só não tá podendo destruir Camuflado Mas é porque ele não tem A visão de camuflado Aí a gente dá a poção Então Essa é a parte ruim Se eu tivesse o caminho de cima Eu poderia estar usando Essa pedra de molar E eu normalmente gosto De fazer o carga permanente Quando eu tô com o Geraldo Com o caminho de cima Por causa disso Justamente pela pedra de molar É que assim Eu normalmente prefiro O caminho de cima Até mesmo ser um Geraldo Tem umas continhas lá Que mostram que a relação De dano dele É um pouquinho melhor Mas é outros 500 Então Né Mas aqui a gente Precisava lidar com o chumbo A gente precisou fazer ele Desse jeito Então não Não tem que chorar O leite derramado agora Certo? Olha lá Já tá douradinho Vamos fazer o teste agora? Vamos colocar o piclesão Aqui em todo mundo Vamos ver se essa aqui Vai receber Recebeu? Caraca, mano Eles mudaram isso aqui mesmo Olha o teu maluco Da cabeça Que sempre foi assim E eu achei que não é, né Se alguém souber Me deixa aí nos comentários também Tá? Tá Eu já falei de todos esses Falei da pedra de molar Capinha Capinha é muito forte Principalmente em chimps Rodada a massa Por quê? Sei lá no começo de um chimps Você vai gastar, por exemplo Dois dardinhos Pra fazer o início de um chimps Rodada 188 Opa Preciso de camuflada Aqui nesse cara Aí, nice É... Vamos Um chimps lá Você começou com dois Ou três macaquinhos dardos Conforme você anda Naquele chimps Você vai fazer torres Até mesmo perto Desse dardinho Fazer uma vila ali E aí No futuro do jogo Você pode pegar Essa capinha E enfiar ali No seu dardinho E naquele espaço Que era inútil Que tinha um dardinho Totalmente aleatório lá Só ocupando espaço Até mesmo roubando Buff de alquimista Vai virar um super macaco Que você pode fazer Aquele macaco robô Que eu acabei de comentar Pra você Pra aproveitar Com pedra de amor E tudo mais O que fica Muito Forte Tá? Tem como se vai Ter uma vila perto Você faz ele 031 Pra não precisar gastar Com a ultravisão E ó Delicious Né? E outro ponto, né? Se você olhar aqui O super macaco É 2700 O dardinho Mais a capa Sai 1800 1835, né? Pra ser mais exato Ou seja Você economiza Mais ou menos 850 Então se você já vai Fazer um super macaco Que só vai até o tier 3 Lembrando só Até o tier 3 O caminho do meio Aqui só Avatar solar Macaco robô Cavaleiro negro Se você já for fazer Um super macaco Desse Faz com o dardinho O capa Você vai economizar Um dine Certo? Laminas Lâmina Essa aqui Usar no primeiro Moab Normalmente é uma coisa Fantástica, tá? Principalmente O mapa expert Que você ainda não Fiz uma defesa Tão sólida Quanto a Moab Primeiro Moab Aparece ali na 40 Você coloca Pra onde que o Moab Vai passar essa lâmina Você coloca mais Pro final da pista Porque você precisa Que o Moab Tenha recebido um dano Pra ele finalizar De estourar o Moab E fazer o que? Estourar o que sair do Moab Pra quem não sabe Como funciona Quando você estoura um balão O ponto central Desse balão Deixa os filhos dele Então se você estourou O Moab No ponto central dele Vai aparecer uma cerâmica E enfileirar as outras cerâmicas E estourou uma cerâmica Vai aparecer um arco-íris No lugar E o outro arco-íris Logo atrás Basicamente isso Então Quando você coloca Uma lâmina ali A lâmina tá girando Ela vai estourar o Moab Se ela estourou o Moab Até ela tá bem no meio do Moab A primeira cerâmica Vai estar em cima dessa lâmina E as outras atrás Então a lâmina vai cuidar De todas elas Com seu efeito rotativo Então vai ser muito bom Pra você segurar o Moab E as lâminas que saem dele Umas vezes O que a gente faz Eu faço isso também Muito, bastante Na verdade Que é por uma segurança É você fazer Isso daqui Você coloca uma cola E a lâmina logo embaixo Por quê? Porque aí vai Rodando, rodando, rodando E se alguma coisa sair dessa lâmina Sai com cola E a própria cola faz o quê? O balão O Moab Ficar ali A cola servir pro Moab É mais late game Mas a cerâmica Ficar ali mais lerda Sobre o efeito da lâmina E consequentemente Cuidar dessa cerâmica Certo? Então é muito forte Tá? Um combinho da hora Outra coisa, mano Pimentinha, mano Pimentinha É um item Nossa, eu usei aqui A versão fraca Não sei dizer Mas a pimentinha, cara É um dos itens meus favoritos Desse cara Late game É aquele momento Que eu normalmente falo assim Principalmente depois da 90 Sempre que tiver disponível Você colocando uma torre sua É isso Ela é pra dano É um item de dano bruto É isso Sem mais Problemas Cara, esse só tá level 16 Mas se eu usar essa poção de visível agora Todas essas torretinhas O Geraldo vai ver invisível Até o final do jogo Então eu já vou É isso Vamos colocando pimentinhas Quando eu voltar a torreta Eu coloco mais torreta Ai, eu esqueci do coelhinho Eu tenho tempo hábil De fazer o coelhinho O coelhinho, guys Nada mais é do que você usar Quatro coelhinhos Gera um coelhinho Mavodão Depois disso Que a gente chama de Paragon do coelho Que dá um efeitozinho de paragon E ele fica dando dano pra gente, mano É bom É bom Minha voz tá indo de F, guys Eu acho que vou ter que tomar uma água Não, com certeza Vou ter que tomar uma água Aqui Mas, ó Mano, eu tô na rodada 88 Eu demorei tudo isso Pra falar todos esses itens do Geraldo Guys Por que vocês me assistem, mano? Eu falo muito, cara Não cala a boca, mano Tá, vamos lá Falta três itens Ah, eu pulei o fertilizante, né? É que o fertilizante não dá pra mostrar aqui Mas ele aumenta a produção Em 25%, tá? Sabe onde que é bom usar isso? Central de bananas Você vai usando a central de bananas Acabou você usando a central de bananas Que aí a recarga De voltar esse item pra loja É basicamente o tempo De você sempre deixar A central de bananas Produzindo 25% a mais O que é muito forte, tá? O que é muito forte Então no começo do jogo Você farma Usando o boneco raro do prince E depois você farma o fertilizante Resumidamente é isso Tá? Cara, rodar 91 Quantos... Tá? Dois de camuflado Vou colocar o camuflado nele Não posso esquecer Continuar minhas pimentinhas E vamos lá Poçãozinha de junho de minhas feitas Basicamente é Você poder fazer isso aqui, ó Acabou a habilidade dele Ó, já tá lá Você usa e volta Não vou fazer isso agora Porque eu vou fazer em rodadas Mais pra frente, tá? Pode ter certeza Gênio Dano bruto também Muito dano bruto, tá? Se o dano bruto Da... Da pimenta é bom Imagina o do gênio A pimenta dura 10 rodadas E custa 500 O gênio dura 2 rodadas E custa 2 mil Então tenham isso em mente Tá? E o último item é o totem de Geraldo Que eu não preciso comentar Que é pra aumentar a excelência de Paracus Certo? Então vamos fazer a reta final aqui Desses Consagretsons Vamos colocar aqui Um piquilisão Depois eu renovo Mais uma pimentinha pra cá Eita Esse carinha ficou sem visão de camuflado Logo agora, mano Nem ferrando que eu vou perder por causa disso Pera aí, guys Aí, ó Eu não controlei a visão de camuflado certo, mano O cara vai... Mano Vocês viram, né? Por que que eu preparo o guia de chimps com o Geraldo antes? Por conta dessas coisas, ó Porque se eu não tivesse usado nesse cara Eu ia ter visão de camuflado pra esse aqui agora E não ia ser problema nenhum O que que eu vou ter que fazer agora pra consertar? E eu não sei Deixa eu colocar os dois coelhinhos Será que os dois coelhinhos é o suficiente junto com o piquilis? Olha lá, ó Ele boladão Nervosão Colocar mais uma pimentinha pra cá Eu não lembro se o gênio vai ver camuflado Eu vou gastar um agora Por experiência Ele tá com o piquilis Mas não tá com a visão de camuflado Isso aqui foi triste, tá? Ah, mas ele acertou Ele tem visão de camuflado natural, então Nice É que eu sempre coloco ele no alcance de... De vila, essas coisas Nice, então aí, ó Gêniozão pra controlar pra gente Vai, fala que voltou Não voltou Passou de bem visível ainda, time Será que eu compro o level do Geraldo? Uma mecânica do Geraldo que vocês tem que ver Tá até escrito aqui, ó Aqui, ó Tem um novo item aqui, ó A loja é totalmente restocada Quando você pegar o level 20 do Geraldo Todos os itens vêm pro máximo, tá? Então, às vezes, você tá precisando do item do Geraldo Pegar o level 20 pra ele Pode ser sua salvação Que eu preciso aqui pro 95 isso aqui, ó Guys, não apareceu Vou comprar o level pro Geraldo Tô passando vergonha Porque eu não preparei isso daqui, né, mano? Nice Olha a grana que eu gastei pra pegar o level 20 E fazer isso aqui pra ele Pelo menos a gente lida com isso daqui, ó Já tem mais três pimentinhas Que eu já vou sair usando Como não quer nada Três laminazinhas que eu vou colocar aqui, né Obviamente E é isso, né Deixa eu colocar aqui no Geraldo de novo Porque agora dá Como pegou o level 19 No level 20 também, né Dá um de dano extra Guys, lembra aquela colinha que eu citei pra vocês? Eu vou usar ela agora, tá? Vou colocar ela aqui Opa Aqui vamos usar a habilidade dele Vamos colocar outras aqui, ó Já gastar todas Pra dar essa lentidão Pra ter certeza que ele vai ter tempo suficiente Pra lidar com tudo E aí eu acho que eu posso gastar Uma lâmina giratória Por segurança a mais Não vai precisar, não Não vai precisar, não Nice É, quase que eu fiz caquinha, mano Já falei de todos os itens, né, mano? Já falei de todos os itens Tá bom A minha meta aqui já foi batida Agora vamos focar, Xigas Pra vencer isso daqui Vamos Agora é ficar usando a habilidade dele sempre E aí em momentos que tiver apertado Que eu necessitar da habilidade dele Eu uso a poção de rejuvenescimento E Gigi Easy do Pise, tá ligado? Mas eu posso até gastar esses espinhos, ó Aquele momento que eu falei, ó Que é um prego De prato com os negócios verde É o punhado de Pregos velhos O nome Que fica mina de pregos, né? Mina de pregos gigantes Aí fica bom É da hora de você colocar um monte ali no final Se eu não me engano Gera um toda rodada 97 de boa, né, ó Nossa, 97 tranquilíssima Em compensação Essa daqui Já coloquei um gênio Nem pensei Com soluço, velho Essa daqui eu nem pensei Já usei um gênio Vou usar até uma poção de rejuvenescimento Já também, ó Já reativar a habilidade desse cara Insta Opa, tem mais uma pimentinha aqui, ó Colocar nessa torretinha Nossa, aliás Eu tenho quatro torretas aqui Eu tô moscando Cadê? 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 Cadê o gerado? Bum Nice Nice Vamos lá, vamos usar essa habilidade aqui de novo Cara, vou usar uma lâmina aqui, ó Flow Tá sobrando grana mesmo? 99 tranquilinha A gente tem um gênio, velho Gênio é muito dano É, tranquilinha Até a página 2, né, Xigas? Aí foi Ainda tinha uma pimentinha aqui, ó Moscano Vamos usar mais um gênio aqui Na verdade, guys Eu vacilei, tá? Depois da 98 ali na 99 Eu tinha que ter colocado esse outro gênio Porque o gênio dura as duas rodadas Então eu teria dois gênios na 99 Porque tinha um na 98 Ficava 98 e 99 Aí eu colocava mais um na 99 Ficava dois pra 99 E aí esse segundo serviria pra esse bad Foi um erro meu Erro feio Erro rude Errei Assumo Fui garoto Fiquei com o Edas Fui Neymar Mas é isso aí E prontinho, ó Um 2 TC Usando o bumerang do meio E o Geraldex, tá? Eu acredito, guys Que no Troncos Muitas, muitas torres Dá pra fazer dois TC com o Geraldo, tá? Com o Geraldo Porque o Geraldo vai suprir Alguma coisa que sua torre não tem, tá? Então, por exemplo Ah, não tem visão de camuflado? Poçãozinha de camuflado Se você usar certo Vai dar certo sempre Por aí vai, tá? Mas eu acho que esse aqui era só pra mais avisar mesmo Que vocês Quem não tem o Geraldo Comprar o Geraldo Porque vai ficar mais caro E dar uma visão geral dos itens dele, tá? Ah, eu quero saber melhor como usa Eu quero ver você usando de maneira efetiva É o que eu disse pra vocês Eu não lembro se eu disse, na verdade Ah, mapinha do Erosão Guia meu chips do mapa Erosão Eu acho que é um mapa muito bom Pra você dar uma olhada Como que eu usei as habilidades lá Ah, deixa eu ver outro Que eu usei o Geraldo Que é interessante Eu não me recordo O mês eu usei o Geraldo? Não lembro Acho que o mês eu usei o Geraldo É, eu usei o Geraldo no mês O mês também é um mapa da hora Mas eu acho que o Erosão é melhor Ah, porque o Erosão ele Tipo, aproveita o começo do jogo Pra fazer uma defesinha maruta pro final Eu acho um exemplo muito bom Certo? Mas é isso, guys Qualquer coisa deixem nos comentários Vou ficando por aqui Um abraço pra xingão Valeu Fui Tchau? Tchau Legenda Adriana Zanotto